Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando como desinstalar um programa do seu computador. É algo muito simples e fácil. Vem cá no menu iniciar. Clica com o botão direito sob o menu iniciar. Vem em painel de controle. Vamos abrir o painel. Aqui no painel de controle a gente vem em programas e recursos. Aí é que a gente encontra os programas que estão instalados no nosso computador. Aí você verifica um programa que você queira desinstalar. Vou desinstalar isso aqui. Dá um clique. Vem em desinstalar. Alterar. Dá um clique. Abriu essa nova janela. Bem-vindo ao assistente de desinstalação da Cercleaner V5.19. Este assistente que irá você através da desinstalação da Cercleaner. Antes de iniciar a desinstalação, tenha certeza de que a Cercleaner V5.19 não está em execução. Clique em próximo para continuar. Então, feito isso, você vem em próximo, se é o programa que você quer desinstalar. Você dá um clique. Aqui em próximo, aparece essa nova janela. Desinstalar a Cercleaner V5.19? Remover a Cercleaner V5.19 no seu computador? Se é o que você quer, né? Perfeito. Então, você vem e desinstalar. Só dá um clique. E já começa a desinstalação. É muito rápido. Abre essa outra janela. Concluindo a desinstalação da Cercleaner V5.19. Cercleaner V5.19 foi desinstalado no seu computador. Clique em terminar para fechar esse assistente. É só vir, clicar em terminar. Vocês vão ver que o programa já sumiu do computador. Então, toda vez que você quiser desinstalar um programa que você baixou da internet, então você vem cá nestas opções que nós acabamos de abrir. Faz da forma que eu fiz. Deixa eu fechar aqui. Esta é uma forma de desinstalar programas do seu computador quando você abaixa da web. Mas existe outra forma também de desinstalar quando você instala um programa pela Windows Store. Aí você vem aqui no menu iniciar. Abre o menu iniciar. Você vem em todos os aplicativos. Vamos descer aqui na barra de rolagem para a gente identificar um programa que a gente quer desinstalar. Perfeito? Aqui já encontramos o programa que eu quero desinstalar. É esse aqui, Dolin. Então, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o programa. Dá um clique com o botão direito do mouse. Ele abre essa nova janela. Você vem em desinstalar. E dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Vem para essa nova janela. Esse aplicativo e as suas informações relacionadas serão desinstalados. Desinstalar? Você dá um clique aqui. Aí, pessoal. O programa já foi desinstalado do nosso computador. E vocês viram como é fácil. Existem essas duas formas de desinstalar o programa do computador. Tanto quando você abaixa da web, quanto você abaixa da Windows Store. Pessoal, espero que todos tenham gostado dessa aula de hoje. Dá um joinha aí para nós no canal. Se inscreva. E até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.